Simp News, o blog da atualidade Não me rola tipo carrocé, eu quero ouvir todo mundo dizer Gira, 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 gira e eu estou animado tipo carrocé nessas vias Gira, 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 gira e eu quero ouvir todo mundo dizer Gira, gira, gira e eu estou animado tipo carrocé nessas vias Ei, gira, gira, ei, gira, gira Eu quero ouvir todo mundo só dizer Gira, gira, tipo carrocê, mano, estou a viz É melhor fugir, porque eu vou te xing Onde eu não vou estou? Não temos as barras, niggas se preparam Porque nesse plac, sentiram o meu flow Nigga, não se engana, eu pretendo levar Todo mundo a gerar Pixo, coque, conga, eu faço mistura Estimamos ninguém pra fazer cunha Novo tempo, nova vida, nova fama Todos me possam, já estamos quase lá Design na posse, novas marcas no meu pé Tipo, mano, vem, vem, ei, já querem me ver O que nós fazemos, nunca vou saber Guarda-vos as vezes, então fica maluco Esses niggas estão me deixando louco Voltar atrás, niggas, eu não posso Chegamos agora, só cantamos um pouco Autisticar e ficar mais um pouco Assim que eu gosto Poxa o quadro pra mostrar o talento Curtir o bacelo Com todos os meus brados Sempre atrás da boca Niggas, mata a foca Se nós tens com burro Estás fora do mapa, já Estás fora do mapa, estamos a bolinho Trabalha, trabalha, se tu não sabia Estamos nessa via Fazer maravilha Fazer maravilha Trabalha, trabalha, se tu não sabia Estamos nessa via Fazer maravilha Estou com tu vaselo Como os broncos Como os niggas Todos niggas, let's go Já chegamos, pra animar Essa tropa aí na tenta se mentir Vai dar male, meu irmão Nós estamos a passar Nós estamos a rolar Tipo carrocê Não quero ouvir Todo mundo se a dizer Gira, gira Gira, gira Gira, gira E hoje estou animado Tipo carrocê Nessas vias Gira, gira Gira, gira Não quero ouvir Todo mundo se a dizer Gira, gira Gira, gira Gira, gira Eu estou animado Tipo carrocê Nessas vias Gira, gira Gira, gira Quero ouvir Todo mundo se a dizer Tipo news O blog da atualidade Tipo carrocê Tipo carrocê